Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Na nossa oração da noite, trago então aqui mais uma parábola. Após ter lido algumas passagens bíblicas, onde Jesus estava ceando com os seus discípulos nas casas dos publicanos, dos pecadores, uma mulher, uma ótima cozinheira, ela falava para si mesma. Ah, se Jesus viesse almoçar em minha casa, eu iria reunir toda a minha família para um jantar inesquecível. E assim, ela manifestava aos céus o seu desejo, que seria a maior graça de sua vida. Ela pensava dia e noite nessa possibilidade única, para conseguir a bênção e a salvação de todos os seus familiares. E um belo dia, apareceu um bilhete debaixo da porta da casa, no qual estava escrito, Hoje virei jantar em sua casa, Jesus. A mulher ficou cheia de alegria, pois seu pedido tinha sido atendido. Ela então avisou toda a família sobre esse jantar surpresa. Ela corria contra o tempo para deixar tudo bem limpo, tudo um ambiente muito acolhedor. Ela se preocupou com todos os detalhes, pois a visita merecia do bom e do melhor. E no meio dessa correria, para preparar o jantar, alguém tocou a campainha. Na pressa, a mulher correu até a porta, pensando que a visita já tinha chegado, mas era uma senhora com uma criança no colo, pedindo ajuda para comprar remédios. E a mulher disse, olha, eu não posso atendê-la agora, a cozinheira falou, pois eu estou esperando uma visita muito importante, e eu gastei tudo o que tinha para preparar o jantar. Você pode voltar outro dia? Volte outro dia, por favor. E ela continuou o seu trabalho no preparo do jantar. Quando novamente a campainha tocou, e ela pensou, Agora deve ser Jesus, ele deve ter já chegado, mas eu ainda não estou pronta. Mas ao atender a porta, estava ali uma criança, perguntando, a senhora tem algo para a gente, para os meus irmãos? E ela novamente explicou do serviço, que ela se encontrava, que ela estava correndo para atender um jantar muito importante. E ela estava meio nervosa com essas pessoas inoportunas, incomodando. E novamente mais alguém bateu a porta. E ela pensou, Agora deve ser Jesus. Saiu rapidamente para atender, e um senhor, um pobre senhor, disse, Desculpa, senhora, eu estou com a minha mulher doente, precisaria que alguém a levasse até o hospital. A senhora poderia me ajudar? E a mulher disse, Eu não posso, senhor, eu estou esperando uma visita muito importante. Eu não posso sair de casa, eu estou muito ocupada. Quem sabe, tente aí bater na porta do vizinho, ele também tem um carro. E quando a noite chegou, o jantar ali, prontinho, tudo pronto, começou a se preocupar de que Jesus não viesse. A família já estava toda reunida, aguardava ansiosamente a chegada da ilustre visita. Mas o tempo corria, e ninguém mais tocou a campainha. Quando alguém foi verificar se a visita não estaria chegando, encontrou um bilhete debaixo da porta, dizendo, Já estive aqui hoje três vezes, assinado Jesus. Jesus se faz presente nas pessoas, nos nossos irmãos e irmãs, nos doentes, nos pobres, nos necessitados, nos nossos familiares, naqueles que estão próximos de nós. Será que estamos acolhendo Jesus em nossa vida? Em nossa casa? Acolhendo, tentando ajudar da maneira que pudermos? Falando com as pessoas, doando o nosso tempo, a nossa atenção, os nossos ouvidos, o nosso abraço, doando o nosso melhor para os nossos irmãos e irmãs, Deus se faz presente em cada um de nós, que a gente saiba reconhecer a presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.